Música Nossa campanha está baseada na gratidão e o nosso lema do laboratório é 40 anos de evolução e inovação. Mas isso só se faz presente para a gente com o comparecimento das pessoas no evento. Saber que essa trajetória dos nossos 40 anos é importante para muita gente. Nesse mês de março, agora de comemoração, também faço comemoração de empresa, faço 10 anos na história do laboratório. E fico muito feliz em poder participar do evento que a gente está fazendo aqui hoje na Escola João Batista. Então, para a gente, hoje está sendo uma data muito importante, também por questão da população ter participado, ter vindo, ter festejado e estar junto com a gente nessa campanha maravilhosa que está sendo, que a gente está super feliz. Eu estou com a família Muzial há 20 anos já. Trabalhava na residência e fui convidada, como havia falado antes, para ir para o trabalho lá. E lá eu recebi apoio de todo mundo, aprendi dia e bons dias. Fiz curso, mas eu costumo dizer que eu aprendi muito mais lá do que em qualquer outro curso. E me sinto feliz e agradecida a Deus por essa oportunidade, estar convivendo com cada um deles. Vi as crianças hoje, todo mundo médico formado, trabalhando aqui nessa ação social, muito linda por sinal. É muito bom, de reconhecimento, de gratidão a Deus por estar aqui hoje, a família por ser acolhedora, por deixar a gente ser próximo também. A Associação Menino Moisés, a Memos, é uma associação que nós fundamos em 2017, aqui na cidade alta, na cidade de Olindimora, para estar cuidando da comunidade e, assim, retornando para a comunidade atendimentos voltados para a infância. Hoje é um dia muito especial, né, que nós estamos aqui trabalhando junto com o Laboratório Muzial, que está fazendo 40 anos, e está retornando para a comunidade essa gratidão desses 40 anos. É muito legal ficar aqui também, por causa que aqui tem bastante gente, tem bastante gente legal. Agora vai ter dança, a gente vai ter que dançar. Aí antes eu teve boliche, teve boliche. Está divertido aqui hoje? Sim. É dar saúde a todos, pessoas que realmente não podem, né, igual um rapazinho que eu atendi de 8 anos, que nunca tinham passado no pediatra, que seria o básico, que uma criança teria direito de ter uma boa assistência, né, saúde com um médico especialista em criança. Então, isso com certeza, a gente conseguiu ajudar muitas crianças, fazer exames, investigar. O Laboratório está disponibilizando esses exames de uma forma gratuita, então, o que é bem legal, investigamos crianças que têm problemas mais sérios, como uma anemia que precisava ser investigada. Então, com certeza, foi um dia muito importante e útil para a saúde dessas crianças. Eu estou gostando muito dessa ação que teve aqui, inclusive foi até os pessoal do posto de saúde que encaminhou para cá. Então, assim, eu gostei muito do atendimento, da doutora também. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ser recebida muito bem. Por mais que eu esperei muito tempo a passar ele com o pediatra, demorei um desse tempo todo, podia ter encaminhado ele, consultado ele diariamente. Mas, graças a Deus, eu já trouxe hoje ele aqui. Agora, é só esperar passar ele com os outros especialistas para poder ver o que realmente ele vai ter. Uma grande equipe que está fazendo a diferença no município de Rorim de Moura e hoje, aqui na Escola João Batista, em parceria com o nosso município, fazendo com que isso aconteça. Dá para você ver o brilho no rosto das pessoas, porque estão felizes recebendo esse atendimento dessa empresa, tão conceituada, que vem crescendo a cada dia. E eu peço a Deus que abençoe ricamente a vida do doutor Muzial, de toda a equipe, e que a empresa dele possa crescer a cada dia. Vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas aqui, a todos da AMEMOS, que é a Associação Menino Moisés. Eu faço um agradecimento especial em nome da Raíssa. A Prefeitura Municipal de Rorim de Moura, o prefeito Aldo Júlio, que nos cedeu esse local, a diretora Ivani, a Juliana, do Poço de Saúde, aqui, a UBS da Cidade Alta, que também nos forneceu prontuários, materiais para que os médicos pudessem trabalhar. E a todos os colaboradores que estão aqui, de maneira espontânea, dedicando um pouquinho do tempo deles, a que a gente possa retribuir todo esse aconchego, essa evolução, essa atividade que a gente desempenha nesses 40 anos. Então, muito obrigado a todos, a vocês também da mídia que estão divulgando. Isso tudo é consequência dessa parceria entre todos. Muito obrigado e espero que todos sejam bem atendidos e que, de alguma maneira, a gente possa tocar nessas pessoas e que elas entendam que a gente está tentando retribuir aquilo que elas nos deram.